Música Vai, vê, um filme na TV pra entender como é a vida Fantasia todo dia, uma cena de cinema E o problema é que já não interessa o poema Realidade é melhor assim, não dá pra ficar bem no fim Perder, ganhar, cair e levantar Amar é bem melhor que pelo amor passar Amar é bem melhor que pelo amor passar Amar é bem melhor que pelo amor Música Amar é bem melhor que pelo amor passar Amar é bem melhor que pelo amor passar